Eu levo a tua arca para minha casa Eu levo a tua arca para minha casa Programa Obediedon em sua casa Comunicação, hora certa Entrevista, testemunho de fé A palavra de Deus, mensagens, música E a participação do rádio ouvinte Programa Obediedon em sua casa Olá, sou eu, pastor Geofran Bogeia Será um prazer entrar na sua casa Com o programa Obediedon em sua casa Todos os sábados Das 7 às 8 da manhã E domingo, das 12 às 13 da tarde Programa Obediedon em sua casa Apresentação, pastor Geofran Bogeia E pastor João Paulo Eu levo a tua arca para minha casa O canal Aplê do Instituto Novo No Templo de Deus Eu quero estar, o que é meu lugar, o que é meu lugar, o que é meu lugar, Deus de Isai, Deus de Jacó, Deus de Abraão, da salvação. Ouvi a voz de um sensato pregador, que mostrava Jesus Cristo como mestre salvador, palavras essas que me deu transformação, pois naquela boa hora fiz a minha decisão. No templo de Deus, eu quero estar, o que é meu lugar, 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 o que é meu lugar. Estou muito grato com lindas revelações Que o Espírito Santo apeira No meio de nós, meus irmãos De estarmos atentos em perfeita comunhão Pra vencer a todo mal e receber o galardão No templo de Deus, eu quero estar Porque é meu lugar No templo de Deus, eu quero estar Porque é meu lugar Jesus venceu no manto da oração O mesmo vamos fazer para ganhar a salvação No céu de luz, iremos a paz rosar De unices floresta, gentinhos do Senhor Jesus No templo de Deus, eu quero estar Porque é meu lugar No templo de Deus, eu quero estar Porque é meu lugar Porque é meu lugar Porque é meu lugar No templo de Deus, eu quero estar Porque é meu lugar Porque é meu lugar Porque é meu lugar No templo de Deus, eu quero estar Porque é meu lugar Porque é meu lugar Porque é meu lugar Nunca diga dessa água Eu não bebo Nunca fale Eu não preciso de você O mundo dá muitas voltas E você não sabe O que lá na frente pode acontecer Não despreze aquele que você olha E vê como mal sucedido Os que estão pelas ruas e praças Nunca tenha como excluídos Lembre-se que Deus eleva os humildes E abatos exaltados E que diante de algumas situações Se não quiser ou não puder ajudar Melhor é permanecer calado Você está ouvindo FA Produções Direto de Fortaleza A capital do Ceará FA Produções Apresentação e direção Fernando Arrins Levando ao mundo A palavra de Deus FA Produções A piscille Aplausos 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 Vamos lá. 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 Foi o LP Igreja Preparada, que foi a última produção da dupla feita em LP do ano de 1992 pela gravadora Estrela de Belém. E em seguida, a dupla Moisés e Márcia Madeira seguiram seus rumos e seguiram carreira solo durante toda a sua trajetória musical. E foi aí que uma das filhas do cantor Oswaldo Nascimento, que é a Adriana Nascimento, ela foi a única cantora que gravou seu primeiro LP solo no ano de 1983, por título Importante É Ter Jesus. Que foi o seu primeiro LP de estreia ao público evangélico pela antiga gravadora Estrela de Belém. Porque antes, quando ainda não se chamava gravadora Estrela de Belém, se chamava antes gravadora evangélica Estrela de Belém, com um selo mais antigo. Mas aí, com os tempos mudaram, ela ganhou uma nova roupagem, que agora se chamou gravadora Estrela de Belém. A cantora Adriana Nascimento, ela fez parte da gravadora Estrela de Belém até o finalzinho de 1993. É, até o finalzinho de 1993, quando ela gravou seu último trabalho em LP, por título O Crente Hora e Chora, de autoria do cantor Daniel Júnior. Que esse LP, queridos, por título Lar Desconhecido, que foi o segundo trabalho dela na época, gravado em 1984, foi um dos grandes trabalhos que a gravadora Estrela de Belém produziu durante toda a sua trajetória musical. Isso mesmo, meus queridos e queridas, que estamos acompanhando nesse momento. Por isso, meus queridos e queridas, que a gravadora Estrela de Belém foi a gravadora que mais produziu intérpretes evangélicos durante toda a sua trajetória musical, meus queridos e queridas. Por isso, que cada um desses intérpretes aqui, que fizeram parte, com certeza, são os intérpretes que fizeram parte da gravadora Estrela de Belém, meus queridos e amados irmãos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 31 minutinhos. Vamos agora, queridos, mostrar novamente aqui os intérpretes que fizeram parte da gravadora Estrela de Belém. Como, por exemplo, Adriano Nascimento, do seu segundo LP Lar Desconhecido, lançamento de 1984. Também temos aqui a dupla João Batista e Américo, com o LP Enxugue as Lágrimas, de 1985. Onde, neste LP, contei uma das belíssimas canções aí, interpretadas por grandes intérpretes. Essa canção, por título Sim Me Batiza, que também foi interpretada pelo Cícero Nogueira, também pelo Washington Alves e outros mais aí que interpretaram esta belíssima canção. Também, a nossa querida cantora Andréa Nascimento, por título Deus Não Tem Neto, esse belíssimo lançamento de 88, né? Onde, neste LP, contei canções de autoria do pastor Eduardo Silva e também da cantora Adriana Nascimento. E também, queridos, nosso querido cantor Oswaldo Nascimento, que lançou seu quinto volume em LP por título Fogo, pela gravadora Estrela de Belém, lançamento de 1991. Hoje, neste LP aqui, queridos, contém canções de autoria do José Elias, né? Também tem de autoria da cantora Guilmar Victor, Atire a Primeira Pedra. Temos aqui canções aí do saudoso Gineval Calixto de Souza, canção Santa Casa. Temos aqui canções até de Jair Pires e também, claro, de autoria também do pastor Eduardo Silva. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 34 minutinhos para você que vai chegando nesse momento, meu querido e minha querida. Vamos chegando e vamos compartilhando, meus queridos e queridas, e vem conosco até as 15 horas, meus queridos e queridas. Muito bem, queridos, e vamos para a próxima gravadora. A próxima gravadora que nós vamos, nesse momento, chegar até ela, foi uma das grandes gravadoras que produziram bastante LPs evangélicos durante toda a sua trajetória musical, que é a gravadora Manancial Discos, meus queridos e queridas. Vamos agora para a gravadora Manancial Discos. Vamos agora para a gravadora Manancial Discos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 35 minutinhos para você que vai chegando nesse momento, meu querido e minha querida. Vamos chegando e vamos compartilhando, meus queridos e queridas, e vem conosco até as 15 horas, meus queridos e queridas. Muito bem, queridos, e agora já estamos aqui na gravadora Manancial, meus queridos e queridas. Na gravadora Manancial Discos, meus queridos e queridas, vários intérpretes evangélicos já fizeram parte da gravadora Manancial Discos. Como, por exemplo, este aqui, né, do cantor Cícero Nogueira, Sete Anos de Lobô. Afonso Augusto, né, dos embaixadores de Sião. O saudoso Pastor Elias é Rosa, por título Homem de Branco. Marcos Antônio, também já fiz parte da gravadora Manancial, até o final de 88. E por fim, queridos, pastor Eduardo Silva e a cantora Zirana Aújo, com a LP Deus de Providência. Muito bem, queridos, vamos contar um pouquinho da gravadora Manancial Discos. A gravadora Manancial Discos, ela teve o seu início, né, de trabalho nos anos 80, meus queridos e queridas. Nos anos 80, a gravadora Manancial, ela teve o privilégio ilustre, imenso, meus queridos e queridas, de produzir para esses grandes intérpretes que marcaram época, como, por exemplo, Cícero Nogueira, Pastor Elias é Rosa e, dentre outros, milhares de ADPs evangélicos que já marcaram a vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. É, meus amados e queridos irmãos, que estão nos acompanhando nesse momento. Por isso, queridos, que a gravadora Manancial Discos, meus queridos e queridas, foi uma das grandes gravadoras que mais recebeu os intérpretes para gravar seus belíssimos LPs, né, que marcaram época e que marcam também a minha vida e a nossa vida em nome de Jesus. Por isso, queridos, que a gravadora, é... a gravadora Manancial, foi a gravadora que mais recebeu intérpretes no mundo todo, meus queridos e queridas. Por isso, queridos, que a gravadora Manancial, meus queridos e queridas, é a gravadora que na qual pertenceu aos intérpretes por muito tempo. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 38 minutinhos. Nós vamos agora, queridos, para a gravadora Louvores do Coração. Essa gravadora que é conhecidíssima, no nome do nosso querido, saudoso, Jontas de Freitas, né, que foi uma das grandes gravadoras que mais produziu ADPs evangélicos por todo o Brasil. Vamos agora para a gravadora Louvores do Coração. Vamos agora para a gravadora Louvores do Coração. Louvores do Coração. Louvores do Coração. Muito bem, meus queridos e queridas, agora faltam menos de 20 minutinhos para as 15 horas. Nós já estamos agora na gravadora Louvores do Coração. Na gravadora Louvores do Coração passaram vários intérpretes que marcaram época e que muitos de vocês conhecem muito bem pelos títulos dos LPs. Como, por exemplo, foi produzido lá na gravadora Louvores do Coração, o LP. A Última Trombeta. Conversão do Fazendeiro, de 1970. Trem da Salvação. Jorge Araújo. Jorge Araújo. E, por fim, o cantor Nicoletti. Vamos agora, queridos, contar um pouquinho da gravadora Louvores do Coração e também dos intérpretes que fizeram parte da gravadora Louvores do Coração. Muito bem, queridos. A gravadora Louvores do Coração foi uma das grandes gravadoras que mais produziu LPs evangélicos durante toda a sua trajetória musical, meus queridos e queridas. Vários intérpretes já passaram pela gravadora Louvores do Coração. E dentre esses intérpretes que já fizeram parte da gravadora Louvores do Coração, meus queridos e queridas. Que foi a cantora, deixa eu ver aqui, qual foi a cantora que fez parte da gravadora Louvores do Coração. A cantora que fez parte da gravadora Louvores do Coração, meus queridos e queridas, foi a nossa querida cantora conterrânea cearense, a Martinha, a Martinha, não, a Martinha não. É uma cantora cearense que eu não estou lembrando o nome, mas na próxima live, sábado que vem, estarei lembrando o nome dessa cantora que fez parte da gravadora Louvores do Coração. Mas muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 44 minutinhos, mas muito bem. Dentre esses intérpretes que fizeram parte da gravadora Louvores do Coração, exceto esse intérprete aqui, que foi um dos grandes conterrâneos cearenses que fez parte da gravadora Louvores do Coração, que foi o nosso querido cantor Jorge Araújo, por título O Mundo Não Tem Paz. Muito bem, queridos. De todos os intérpretes que fizeram parte da gravadora Louvores do Coração, durante todo o seu início de ministério, teve um cearense, que foi ex-integrante do conjunto Harmonia Celeste, que teve a oportunidade e o privilégio ilustre, imenso, de gravar seu primeiro LP por título O Mundo Não Tem Paz. Claro, com o selo da gravadora Louvores do Coração. Pois bem, meus queridos e queridas, agora 14 horas mais 45 minutinhos. Então, o Jorge Araújo fez parte da gravadora Louvores do Coração até o finalzinho de 1976, meus queridos e queridas. Até o finalzinho de 1976, o cantor Jorge Araújo passa por várias gravadoras, onde ele sempre está colocando voz, tanto como no lado A, como também no lado B. Por isso, queridos, que essa canção O Mundo Não Tem Paz, foi uma das primeiras produções feitas pelo nosso querido Jônatas de Freitas, da gravadora Louvores do Coração. Jônatas de Freitas, ele foi um dos grandes comerciários do estado de Pernambuco, meus queridos e queridas. Por isso, queridos, que qualquer dúvida, né? Por isso, a todos vocês que têm dúvida, né? De como me passa a ser o LP, por isso, né? Que a gravadora Louvores do Coração é a gravadora que mais recebeu intérpretes evangélicos em todo o mundo, meus queridos e queridas. Por isso, queridos, que a gravadora Louvores do Coração, com certeza, é a gravadora que a gente nunca deva esquecer, jamais. Pois é. Então, queridos, vamos aqui passar aqui para o próximo, né? Que esse que também fez parte também da gravadora Louvores do Coração, que é o nosso querido cantor Nicolete, né? Por título Mil Vozes Me Chamam. Então, Mil Vozes Me Chamam foi uma das grandes produções, né? Feitas pelo nosso querido Jônatas de Freitas na gravadora Louvores do Coração. Onde, nessa gravadora, passou vários intérpretes que fizeram parte da gravadora Louvores do Coração. Mas, com certeza, queridos, esses grandes intérpretes aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa produção aqui feita na gravadora Louvores do Coração para o nosso querido Antônio Nicolete. Mas, antes, né? Temos quanto tempo aí, por isso? Quanto? Ah, hoje nós vamos até as... Até as dez para as três, né? Ótimo. Beleza, né? Então, vamos falar aqui só rapidinho, né? Em seguida, a gente conclui. Beleza. Muito bem, queridos. Vamos aqui, rapidez, aqui contar um pouquinho, né? Desse belíssimo LP aqui do cantor Nicolete. A produção, queridos, acaba de nos informar que hoje nós vamos até as dez para as três da tarde. Mas vamos aqui, queridos, rapidinho aqui. Queridos que, lembrando aos queridos que sábado que vem, estaremos continuando com a nossa série, né? Intérpretes que fizeram parte das gravadoras. Pois bem, falando sobre o LP Mil Vozes Me Chamam, meus queridos e queridas, o LP Mil Vozes Me Chamam foi um dos grandes LPs que foi bem produzido na época pelo nosso querido cantor Nicolete. É, pelo nosso querido cantor Nicolete, né? Que, nesse momento, né? Ele gravou, né? Esse LP, né? Onde contém canções conhecidíssimas, que todos vocês lembram e vocês também recordam muito bem. Por isso, queridos, que a gravadora Louvores do Coração, meus queridos e queridas, né? Foi a gravadora que mais recebeu intérpretes evangélicos que fizeram parte das gravadoras. Muito bem, queridos, agora sim, exatamente, na Grande Fortaleza, né? 14 horas mais 50 minutinhos, chegamos a mais um finalzinho de mais uma live especial Cada Diz com uma História. E lembrem, meus queridos, que sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser assim permitir, para mais uma live especial, cada Diz com uma História, das 14 até as 15 horas, meus queridos e queridas. Fiquem todos na Doze Pais Jesus e até sexta que vem, perdão, e até sábado que vem, se Deus quiser assim permitir, das 14 até as 15 horas, povo de Deus. Se eu pudesse voltar no tempo e reviver os momentos felizes pelos quais passei e eu faria, Porém, sei que isso é impossível, pois a vida é como as águas de um grande rio que vai e não volta. Então, viva com intensidade, este tom maravilhoso, com Jesus no coração, ele é a felicidade. Muito obrigado a você, meu querido, muito obrigado a você, minha querida, que ficou conosco durante todo o início da nossa live especial Cada Diz com uma História. Deus abençoe a sua vida grandemente, tremendamente. Um ótimo sábado de paz na Doze Pais Jesus, meus queridos e queridas. E até sábado que vem, se Deus quiser assim permitir, para mais uma live especial Cada Diz com uma História das 14 até as 15 horas. Até sábado que vem, povo de Deus.